Oi pessoal, eu quero convidar você para entrar no blog Central de Notícias, Sérgio Maroni. São uns fã-clubes que fazem um trabalho incrível, divulgando tudo a respeito da minha carreira. Tem lá também o cantinho do fã onde você pode contar a sua história de como é que você se tornou fã do meu trabalho, se a gente já se encontrou alguma vez, como é que foi essa experiência. O blog também tem tradução para vários idiomas, então acesse esse blog porque ele é feito com muito carinho para você que curte o meu trabalho. Central de Notícias, Sérgio Maroni. Quero aproveitar para mandar um beijo para todo mundo que faz esse blog com tanto carinho assim, viu? Obrigado de coração, obrigado sempre. Beijos!